Tudo na cena é pênalti, a favor também é falta, né? No ataque também é falta. Exatamente. No ataque também é falta. Escanteio. Bateu o Fidimo Souza. A sobra do René. Já passamos o 45, o René domina. A condição legal do Marloni. Põe na área pro André! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Esporte! André! Sem camisa, ou melhor, camisa 90. André foi esperto demais ali. O André, mas ele tava na posição de pedimento, né? O Marloni ganhou, você vê de novo, ó. Bola do René. O Marloni com o pé esquerdo. O André toca de pé direito. PURURURUR! Todos os ângulos pra você curtir. Gol do André, camisa 90. O Esporte amplia. O André tira a camisa. Mostra a torcida.